Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é, com alegria chegamos ao vivo até você pelo sistema Canção Nova de Comunicação para a Hora da Misericórdia, que alegria chegar até você, o seu coração, porque nós queremos levar a misericórdia, queremos espalhar os raios de sangue e água que jorraram no coração de Jesus e nós queremos que todos experimentem esse mar de misericórdia, especialmente as nossas famílias, segunda feira é o dia que nós rezamos pelas famílias e eu estou de volta de Malicuia gente, eu quero mostrar para vocês aqui, que eu já estou aqui, vou começar o programa até assim hoje de bolsa, sua bênção Padre Alex, Deus abençoe Dani, que bom que você está de volta né, graças a Deus, um abraço que eu estou com saudade, um caminhão de abraço para você, o pessoal, aquele de caçamba né, aquele grande, o pessoal aqui sempre mandando abraço então para você, estava então com a família, missão também, que bom que está de volta, graças a Deus, uma boa tarde povo de Deus, bem você que se une a nós pelo sistema Canção Nova de Comunicação, que bênção, podemos agora já nos preparar para viver a hora da misericórdia. E hoje nós temos a alegria de receber também, o nosso querido Padre Fábio, sua bênção Padre Fábio. Deus abençoe Dani, sua bênção Padre Alex, que bom estarmos juntos, boa tarde povo de Deus. Um grande abraço, Deus abençoe você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova, uma grande alegria estar aqui e que possamos juntos mergulhar nessa misericórdia de Deus, que tudo faz em nossa vida né Dani. Isso mesmo, Padre, uma alegria receber o Senhor aqui, eu estive ontem, a missa de domingo voltando de Manaus, essa missão linda que eu tenho um monte de abraço para dar, Padre eu também tenho um caminhão de abraço para te trazer, na verdade eu tenho um avião, porque como eu vim de avião é mais fácil né, eu trouxe um avião de abraços para o Senhor lá de Manaus e parei assistir a missa de domingo lá na paróquia Santo Antônio Maria Claré, do querido Padre Fábio, olha só que alegria, nos encontramos ontem e hoje estamos aqui também juntos e olha eu trago mesmo um abraço Padre. E nesses dias lá na aurora da misericórdia eu fiz o lançamento da nossa bolsa Jesus eu confio em vós e estou trazendo hoje aqui no Terço minha gente para vocês, para todas nós mulheres que queremos uma bolsa muito elegante, uma bolsa ótima de tamanho, prática para carregar e pode levar a nossa Bíblia, o Diário de Santa Faustina, então apresento para vocês a bolsa Jesus eu confio em vós, Padre olha eu gostei demais da conta, mas eu acredito que o Senhor também vai gostar, porque eu não trouxe só um caminhão de abraços para o Padre, eu trouxe também lembrança do povo de Deus de Manaus para o Senhor Padre, olha só que legal Padre, é uma canoa, é uma canoa de chocolate, uma canoa de chocolate que enviou, eu vou te ajudar aqui Padre, deixa eu olhar o nome aqui, ela enviou para o Padre Evandro também e para foi a Fernanda Castro de Manaus, ela que enviou para o Senhor esse daqui, mas tem mais Padre, é porque não coube na bolsa, então eu trouxe dividido, então para não ficar forçando a minha bolsa nova aqui, eu trouxe por etapas, hoje eu trouxe esse, amanhã eu trago mais, porque assim eu vou estreando a minha bolsa com várias coisas dentro, não é gente? Mas não falta também o diário de Santa Faustina, porque eu já coloquei ele aqui para a gente rezar, falando nisso Padre, qual que é o número do diário que nós vamos meditar hoje? 723, estamos seguindo aí a nossa sequência mesmo do diário, 723 iremos meditar hoje. Maravilha, então você pode abrir o diário de Santa Faustina, para todas aquelas que já estão na expectativa de receber a sua em casa, é só você ligar no nosso telefone 12-3186-2600 e você adquirir a nossa bolsa, está escrito Bolsa Jesus, eu confio em vós, você pode adquirir também a nossa blusa branca, linda, escrito Jesus, eu confio em vós, que é essa coleção do ano que vem, que nós já estamos lançando agora, que você pode adquirir. E olha Padre, hoje eu estou inteira Loja Canção Nova, Loja Canção Nova e Baimodeltina, Ana Juventina, eu sou de Ana Juventina e Loja Canção Nova, a Ana Juventina vai entender lá na casa dela, e eu aqui, e também lançamento da Loja Canção Nova, esse daqui Padre é a gargantilha, com as pérolas que a gente não pode esquecer, que nós somos pérolas queridas do coração de Jesus, com a gotinha da misericórdia vermelhinha aqui de sangue, e mais a medalha de Jesus misericordioso, e essa pulseira linda, que agora eu já misturei as duas, porque eu estou usando os dois modelos aqui, uma só de pérola, vou tentar abrir aqui para vocês verem de casa, uma com a pérola, que tem a medalha de Jesus misericordioso, e a outra que é o conjunto da gargantilha, Jesus eu confio em vós, todas vêm numa caixinha linda, escrita, já própria, pronta para presente, então está aqui o lançamento, vai Dani Miranda, ah minha gente, agora olha só, nós vamos ficar impecáveis para anunciar a misericórdia do Senhor, então você leva com a sua bolsa, o diário de Santa Faustina, já prepara o seu coração, padre mas também, o senhor sabe né, eu não só carrego lembranças, como também o meu diário é cheio de pedido de oração, então estão todos aqui olha, eu fui juntando, e fui colocando os pedidos de oração que eu trouxe, estão aqui, mas ô padre pode apresentar, enquanto isso eu vou me ajeitando aqui para apresentar os que eu trouxe. Sim, nós agora queremos colocar os pedidos de oração, eu quero rezar pela família e especialmente pelo Eder Gonçalves Alves, lá de Uberlândia, que está com câncer, está aí provavelmente caminhando para sua Páscoa, então nós colocamos aqui ele e a sua família, aqui na Gota da Misericórdia, também por Márcia Machado e pela alma de Yuri José Machado, bebezinho com dois meses faleceu, colocamos aqui na Gota da Misericórdia, também pelo aniversário de matrimônio de, acho que é Ítalo, não sei, a Ítala, Ítala e Deusdete Júnior, estão casados, fazendo sete anos estão ali, Deus abençoe. É hora da misericórdia, colocamos agora, continuamos colocando as nossas intenções nessa hora bendita. Também Silvana e Wenceslau agradecem por estar visitando o santuário, pede a bênção de Deus a Elisângela Fernandes e Antônia Silva e pela saúde de Miguel Arcanjo da paróquia São João Batista de São João do Meriti, colocamos aqui na Gota da Misericórdia e também Ana Maria e Antônio vieram aqui deixar também a sua contribuição e eles disseram assim, onde estão? O casal de Taubaté, aqui, que vem, eles disseram assim, viemos agradecer muitas graças e viemos buscar mais graças aqui, né? Então, e Deus abençoe também vocês pela doação. O senhor quer trazer algumas intenções também, padre, traga, por favor. Queremos aqui agradecer a Deus pela recuperação da irmã Cristina, orações pelos familiares, da família Fernandes e Godói, e estão agradecendo também pelas bênçãos recebidas, a Lenice e o Fábio. Também a Ivone, da paróquia Santa Tereza, no Rio de Janeiro, apresenta, pede oração por Mara S. de Oliveira. Também pedindo oração pelos filhos, Marco Antônio de Oliveira, a Rita, rezando por todos aqueles que estão enfermos, a Isaura, a Isis e tantos irmãos, né? Querendo de maneira especial lembrar tantas famílias que têm passado por crise, por desencontro, queremos colocar na misericórdia de Deus. Amém. Eu vou trazer algumas intenções, mas você já deixa preparado o diário, porque nós já vamos meditar. Eu vou começar os agradecimentos hoje, mas eu vou passar a semana agradecendo, porque foi maravilhoso esses dias de missão lá em Manaus, as paróquias que nós visitamos, os lugares que nós rezamos o texto, as famílias que nós visitamos, foi tudo maravilhoso. Mas a primeira intenção que eu quero colocar é essa daqui, do Miguel Ribeiro, lá de Manaus, eu recebi esse retratinho dele, eu quero pedir a Jesus a graça da cura dele. Coloco aqui na gota da misericórdia, com todo carinho e com grande confiança de que eles ainda vão vir dar o testemunho da cura dele. Quero também mandar um grande abraço e rezar também para o Adolfo, a Julieta, a mãe dela, foi um prazer conhecê-los muito grande. Manda um abraço muito grande para a Routiene Pindá, toda a sua família, o Hilda, a Dona Fátima, seu Rui, Nismayle, todos da família dela, a Tiana, todos mandam um abraço muito carinhoso para eles também. O Rafael, o filho dela, faz aniversário junto com a Helena, foi uma grande alegria celebrarmos juntos, então manda meu abraço também. Meu abraço muitíssimo especial para a Ana Juventina, a Tina, ela e o seu esposo Davi, Mateus, seu filho, a Talita, a Tetê, sua netinha, o Stanley, a Mayara, a mãe da Mayara, coloco todos aqui na gota da misericórdia, com grande carinho, todos da família dela, João Jorge, as suas irmãs, Chacilica, todos eles eu coloco aqui na gota da misericórdia. Padre, a lista é grande, eu começo hoje, vou passando a semana inteira agradecendo e vou contando ainda tantas graças que nós vivemos lá em Manaus, capital do Amazonas e lá, padre, é hora da misericórdia, às 14 horas. Lá é uma hora antes, então nós nos unimos a eles também. Eu disse que quando eu chegasse aqui, eu ia falar para o senhor, padre, é hora da misericórdia e lá em Manaus, 14 horas. 14 horas. Que maravilha. Então vivem conosco aqui e depois já vivem lá também, às 3 horas. Mas bem, o número 723, nós vamos meditar hoje, diz assim Santa Faustina, trazendo a nós as palavras que ela ouviu de Jesus. Hoje ouvi estas palavras. As graças que te concedo não são apenas para ti, mas também para um grande número de almas. E no teu coração está continuamente a minha morada. Apesar da tua miséria, uno-me contigo e pondo-a à parte, troco-a pela minha misericórdia. Em cada alma realizo a obra da misericórdia e quanto maior o pecador, tanto maiores direitos têm a minha misericórdia. Em cada obra das minhas mãos se confirma esta misericórdia. Quem confia na minha misericórdia não perecerá, porque todas as suas causas são minhas e os inimigos são destroçados aos pés do meu escabelo. Veja, isso aqui é uma das realidades da experiência de Santa Faustina com Jesus, que a mim particularmente chama muita atenção. A proximidade dela com Jesus, que serve como um benefício para os outros. Jesus diz isso, no teu coração está continuamente a tua misericórdia, ou melhor, antes diz assim, mas as graças que te concedo não são apenas para ti. E a gente olhando a vida de Santa Faustina, a gente olhando tudo o que aconteceu depois das revelações que Jesus fez ao coração dela e o desenvolvimento da obra, depois a festa da misericórdia, São João Paulo II, tudo que a gente, estamos aqui rezando agora por causa disso, você vê que de fato as graças não foram somente para ela. Ela mesma, em um outro número, diz o seguinte, que ela se aproveita da proximidade que Jesus permite que ela tenha com Ele para pedir, não só para ela, para pedir as coisas para os outros, para interceder pelos outros, pela conversão dos pecadores. Ela podia dizer, nossa, que beleza, que privilégio eu tenho de estar aqui tão próximo do Senhor. Mas é que nosso Senhor, Ele sabe, é acostumado e parece que é do seu agrado fazer-se chegar a nós através dos outros, como uma luz através do cristal, vai ali e se expande para outros. Não é assim que Ele faz, por exemplo, com Maria Madalena? Poderia ter aparecido logo, mas aparece a Maria Madalena e diz, vai anunciar. Talvez uma das razões dessas, seja para nos dar a alegria de poder falar no nome dEle. Jesus poderia ter logo aparecido, mas Ele deu essa graça a Maria Madalena de ter a grande alegria de ver o Senhor e proclamar, ser apóstola dos apóstolos. Deu alegria aos apóstolos ao dizer, ide por todo mundo, a todos pregar o Evangelho. Hoje a gente celebra a memória facultativa São Pedro e São Paulo. Grandes evangelizadores tiveram a alegria de ter o nome, doce nome de Jesus nos lábios. Nós temos a grande alegria de poder anunciar a misericórdia de Deus. Nós aqui, mas também vocês. Fico pensando aqui, rezando pelas intenções, uma pessoa me dizia antes, né? Reza por fulano que ele está nas últimas. E dizia depois, olha, acabou de perder a consciência, está no hospital. Mas a família está lá, Uberlândia, certamente rezando junto dele, o Terço da Misericórdia. Nós podemos ser anunciadores e fazer com que essa graça não fique só em nós. Essa água que nós bebemos, que vem de Jesus, nós devemos levar aos outros. Matar a sede dos outros, matar a sede do mundo. E cada um pode ver como é que faz isso. Muita gente, eu sei que faz, tem uma capelinha, tem uma imagem de Jesus misericordioso e vai nas casas rezando. Você conhece? Conhece o Terço da Misericórdia? Conhece Jesus? Conhece o diário? E assim, as pessoas vão tendo o seu encontro com Jesus. Que graça! O Senhor nos permitir ter a alegria de proclamar o Seu nome, a Sua Misericórdia. Amém! Vamos rezar então o Terço, minha gente. Com toda a confiança do nosso coração. Vamos ficar de pé. Nós já trouxemos as nossas intenções. Quero apresentar também. Alegria, ainda não apresentei aqui, não é? Tive a alegria de nesse domingo, ontem, aliás, domingo passado, retrasado, nasceu a Paola, minha sobrinha. Então, grande alegria. Quero colocar ela aqui na gota da misericórdia. Marília também, o Carlos, esposo dela. Alegria, coloco aqui na gota da misericórdia. Quero apresentar também nessa hora, cada um que está aqui apresentando a sua família. E realidades diferentes, cada um vivendo situações. Mas nós apresentamos todas aqui. Apresentamos as almas do purgatório, os agonizantes e aflitos desta hora. A conversão dos pecadores, a paz no mundo. Com confiança, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo. Deus forte. Deus imortal. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo. Deus forte. Deus imortal. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo. Deus forte. Deus imortal. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Você pode apresentar os objetos de devoção Nesta hora, os textos, imagens, os lenços A água Nós pedimos que Deus abençoe cada um desses objetos de devoção Seja um instrumento de graça e paz na vida dos fiéis Mas sobretudo sobre cada um de vós Os filhos de Deus que pedem a sua benção As vossas famílias Abençoa, Senhor, as nossas famílias Nos dê a graça de sermos fiéis a Ti Ao Teu Santo Nome Que possamos, Senhor, honrar a Ti com todo o nosso coração Com a nossa vida Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria de São José De Santa Faustina Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo Amém Ó sangue e água Que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Deixa eu contar para vocês alguns testemunhos da graça de Deus Que nós recebemos aqui Quero começar apresentando aqui Este testemunho que nós recebemos Da porcília Maciel Leal Ela enviou aqui afixado Essa fotografia E a fotografia também de um acidente Ela disse assim Venho hoje agradecer a misericórdia do Senhor Jesus misericordioso Por mais um milagre concedido a nossa família No dia 3 de junho de 2024 Por volta das 11 horas Meu irmão José Pedro Leal 69 anos Junto com seu neto Rian Lucas Leal De 8 anos E sua nora Tatiana Estavam retornando de um jogo de futebol Em que o Rian atuava como profissional Quase chegando na cidade de Alfenas, Minas Gerais Ocorreu uma batida frontal Com o carro em que estavam Meu irmão, apesar de ter sofrido Uma grande fratura No joelho E em duas costelas Ajudou a socorrer o neto e a nora Os socorristas imediatamente encaminharam O Rian e a Tatiana ao hospital Devido a gravidade dos ferimentos Aqui está a foto do A foto do Rian e a foto do acidente Durante todos os dias Estavam na UTI Nossa família entregou as suas vidas Em suas mãos Pai de misericórdia Rezávamos diariamente Às 15 horas O texto da misericórdia Com a canção nova Tatiana ficou alguns dias Entubada na UTI Mas depois de muitas orações Ela acordou E foi transferida para o quarto Onde permaneceu por mais alguns dias Até receber a alta O Rian ficou na UTI de Alfenas Por 31 dias Ainda em estado grave Passou por várias cirurgias E após avaliação de uma junta médica Foi necessário transferi-lo para São Paulo Onde foi realizado o tratamento E mais cirurgias Ao todo o Rian passou por 6 cirurgias Ficou hospitalizado por 107 dias E no dia 21 de setembro Retornou ao Fenas Sendo recebido com uma linda carreata E um momento de oração Agradecendo pelo milagre Por fim Quero agradecer imensamente pelo milagre Que concretizou na vida do Rian E da família Leal Jesus Eu confio em vós Que maravilha gente Louvado seja Deus Realmente pelas fotos A situação foi Muito difícil Mas Deus Fez mais uma vez Mostrando o seu poder Em todas as situações E realizou um milagre Na vida do Rian Louvado seja Deus Que benção Tem mais um testemunho aqui Da graça de Deus Deixa eu colocar na gota da misericórdia Misericórdia não é padre Para a gente confirmar a graça de Deus Aqui agradecendo Quero trazer ainda Esse testemunho Que nós recebemos aqui Tamires Tamis De Pederneira São Paulo Está aqui Você? Falei seu nome certo? Tamires Que bom Tamires Ela disse assim Eu venho testemunhar Que dois anos atrás Eu estava tentando engravidar E através do texto da misericórdia E da missa do clube de evangelização O pai das misericórdias Atendeu o nosso pedido E nos enviou O nosso querido filho Gabriel E hoje ele está com um ano e três meses Que lindura Muito lindo Deus abençoe E está aqui para testemunhar A graça de Deus A gente não pode nunca Nunca deixar de acreditar Tem aqui Quero só saudar aqui Os aniversariantes Dezoito anos de matrimônio Da Fabiane Do Reginaldo Meus compadres Minha saudação carinhosa Para eles Que Deus os abençoe Também hoje é aniversário Da Sara Regina Trabalha aqui no santuário Do pai das misericórdias Nós rezamos por ela Também dezoito anos de matrimônio Da Kátia e Alexandre Estão ali Parabéns para vocês Deus abençoe Apresento também O aniversário de Juracia Aparecida Está aqui Ou acompanha de casa Também 42 anos de matrimônio Do Marcos e da Aparecida Eles estão aqui Marcos e Aparecida Celebrando o aniversário de casamento Nós rezamos por eles aqui também Com toda a confiança do nosso coração Apresentamos aqui Eu também coloco a Darlene Nossa irmã de comunidade Faz aniversário hoje Também uma filhada Estava comemorando agora há pouco 15 anos A Maria Clara Faz aniversário E saudar Dani aqui Algumas caravanas Tem 43 pessoas de Alvorada No Rio Grande do Sul Cadê o pessoal? E Deus abençoe Vieram rezar conosco Da paróquia Nossa Senhora Desatadora dos nós Graças a Deus Também 42 pessoas de Coronel Murta Minas Gerais Estão ali no canto Também o pessoal aqui do Rio de Janeiro Da paróquia São Paulo Missionário É assim? Encontrei com eles hoje de manhã Aqui vieram um grupo de amigos lá Vieram comemorar também A graça da recuperação Do irmão aqui na frente Do tratamento E eles falaram que fazem assim Eles se unem Limpam lá a igreja E em seguida Rezam o texto da misericórdia Olha que joia Batalhão de choque Exatamente É tropa de elite Que maravilha Ah, eu quero apresentar aqui ainda Padre A Gonçalina me enviou aqui O pedido por Edinaldo Clécio de Macedo Júnior Ele é de Boqueirão Na Paraíba E eu quero pedir a Jesus Pela vida dele Ele sofreu um acidente E nós rezamos Assim como nós testemunhamos O milagre aqui Que nós também possamos Testemunhar o milagre Na vida dele Entre outros ainda Nós queremos então Minha gente Ficar por aqui Porque agora É a missa Rezando pelas famílias Nós vamos agora Apresentar No altar do sacrifício A nossa vida A nossa família Padre Fábio Muito obrigado Pela presença Uma alegria enorme Obrigado pelo carinho Padre Alex Obrigado Canção 9 Este lugar Onde a gente Refaz a nossa missão A nossa vocação Obrigado Um abraço também O senhor leva Meu abraço Para toda a paróquia Uma paróquia Movimentada O padre movimenta Todo mundo lá Uma coisa linda Deus abençoe Manda meu abraço Para eles Padre Alex Até amanhã Até amanhã Com a graça de Deus Saudando ainda O pessoal ali de Maceió Que veio rezar conosco Deus abençoe Amanhã estamos juntos Aqui no texto da misericórdia Então está certo Nós ficamos por aqui Proclamando a nossa confiança Em Jesus Jesus Eu confio em vós Viva Jesus Viva Viva